Com a reabertura do comércio em Varginha, várias ruas e praças da área central da cidade foram desinfetadas. O processo de limpeza foi realizado por equipes da Vigilância Ambiental da Prefeitura. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada para ajudar no combate à propagação do coronavírus. Além da limpeza nas ruas de maior fluxo, pontos turísticos, como a Praça do Sapo e a Praça da Nave, também entraram na lista de locais que foram desinfetados. Olha, maravilhoso, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse pessoal aí que está fazendo isso merece o nosso respeito.